Olá! Preparado para mais um conceito da anatomia? Vamos lá! Eu estou usando aqui meu livro, viu? Anatomia da Gabriela M. Fim. Adoro esse livro. Show de bola! Foi presente da minha irmã, tá? Beleza! Então, o que são os músculos esqueléticos? Músculos esqueléticos são aqueles músculos que são controlados pelo sistema nervoso. Cada um deles é conectado por nervos, a medula, espinhal e ao cérebro. O corpo usa os músculos esqueléticos para fazer movimentos conscientes, voluntários, como levantar a perna ou dobrar o braço. O músculo esquelético também trabalha sob controle voluntário, quando, por exemplo, sustenta a cabeça e os membros de uma pessoa que está em pé. Bom, esse foi o conceito de músculos esqueléticos. Deixa o seu like se isso te ajudou e se inscreve no canal para mais conceitos e também deixa um comentário para enriquecer o nosso canal. Obrigada! Um beijão, um abraço de uso!